Está chegando o Natal, que cada presente contenha amor. Enfeite sua árvore de gratidão, paz, fraternidade e união. O coração assente, a fé, a oração, deste norte de luz, viva o menino Jesus. O mundo precisa seguir em frente na vida, encontrar os amigos e a família. Choramos juntos, lutamos e superamos, agora nosso norte é celebrar. Dois mil e vinte e dois, um novo recomeço, iremos renascer outra vez. Feliz Natal, Feliz Natal, quando o novo cheio de amor e paz. Feliz Natal, Feliz Natal, quando o novo cheio de amor e paz. Grupo Norte deseja a você.